Até a lua já aumentou o seu brilho Toda a tristeza naquele lá terminou Meu violão eu retirei da parede Fica comigo na rede, embalando o nosso amor Meu violão eu retirei da parede Fica comigo na rede, embalando o nosso amor Aquele lá que vivia no abandono Tem novamente um dono, ela voltou pra ficar Meu papagaio que havia emoldecido Ficou todo comovido, não para de tagarelar Meu papagaio que havia emoldecido Ficou todo comovido, não para de tagarelar Ficou todo comovido, não para de tagarelar Ficou todo comovido, não para de tagarelar